Nesta é a primeira metade de uma entrevista com a NGA Ele que juntamente com o Mad Cuts lançou recentemente uma mixtape Vamos falar sobre esta mixtape e sobre o trajeto de NGA E depois esperemos que Deus nos ajude a que consigamos chegar à fala com a NGA Para conversarmos então sobre esta mixtape editada pela Mad Rap Música 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 Lord and mercy, Jesus Christ He's just nice, he just slice Like a gen-so Look at the life that I've been through I'm the last real again alive That's official Lord and mercy Jesus Christ He's just nice, he just slice Like a ginsu, look at the life That I've been through, I'm the last Real human alive, that's official Lord and mercy Jesus Christ He's just nice, he just slice Like a ginsu, look at the life That I've been through, I'm the last Real human alive, that's official Lord and mercy Jesus Christ He's just nice, he just slice Like a ginsu, look at the life That I've been through, I'm the last Real human alive, that's official That I've been through, I've been through, I'm the last Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Viva, 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 Viva Viva, Viva, Viva Legal 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 Viva 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 Vival Viva Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí